que era uma das pessoas mais humildes que eu conheci. Romulo de Golias já morreu há 12 anos, mas deve ser um bradeiro. Com certeza. A gente sabe essas histórias. Apesar de a gente não ter assistido, a gente acompanha vocês. Tudo isso para a gente é material, para a gente aprender. É referência, não é? É, e o Golias, de uma simplicidade, de humildade, eu tive quarenta e poucos anos de amizade com ele. Eu nunca vi o Golias falar mal de alguém, em chegar atrasado, não chegar decorado. Então, eu aprendi que tem que ser assim. É a disciplina. Você vê por que o exército e a religião são intermináveis. Porque existem planos. O general, o coronel, na nossa profissão é a mesma coisa. Da mesma forma, modéstia à parte, que o Paulinho e o Golgó, que o Matheus fazem sucesso, esse sucesso é meu também, que levanta a bola. Sem a preocupação de ser engraçado. E eu trabalhei com o maior comediante do Brasil, que foi o Golias. Então, quanto melhor eu tivesse vestido nos shows, mais engraçado era a roupa do Golias. Quanto melhor fosse o meu português, mais engraçado era isso. Nós fomos e nós chegamos. Só que isso eu assumi como uma verdade. Então, eu não entendo esses artistas aí que botam até com a gente, cara. Isso que eu ia te falar. Alguém lhe dá estrelismo em cima de você, porque, porra, é inacreditável, né? O cara querer ser estrela com o Carlos Alberto. Segura um pouco aí, né, fera? É, porque foi até... Eu não vou citar o nome, porque, às vezes, que eu citei o nome, não é uma confusão na nada. É uma cantora que eu tinha uma admiração enorme. E, na praça, às vezes, a gente trazia convidados. Quando tinha o quadro da Fofoqueira, vocês se lembram, não, né? Uma que ficava na janela. Bom, enfim. Era Maria Tereza, uma comediante muito famosa na época. E entrava um convidado e ela ficava tirando sarro desse convidado. E, um dia, eu estou ensaiando, eu vejo essa artista chegar, ela sentou, eu cumprimentei, ela só fez assim, não falou comigo. Quando ela entrou, gravando... Quando acabou, eu fui falar com ela. Eu só não peguei uma pneumonia com a fria que ela me deu. Nunca mais eu quis ver essa mulher. Quando ela aparece, eu mude o canal. Porque ela foi de uma indelicadeza, né? Mas tem muita gente assim. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti